Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou iniciar o primeiro aulão do código de ética profissional do servidor público do IBGE Lembrando que nossos vídeos são focados somente naquilo que vai cair na prova com toda certeza Lembramos ainda que teremos 5 questões de ética na prova do IBGE Então para isso, poucas questões, mas para isso você deve focar seu estudo realmente naquilo que vai ser cobrado E é isso que vamos fazer aqui nos nossos vídeos, beleza? Mas antes do vídeo eu quero pedir para vocês que deixem o seu like, inscrevam-se no canal se não for inscrito ainda Compartilhem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e também nas suas outras redes sociais Instagram e demais redes sociais, beleza? Beleza? Então tudo conversado, deixou seu like e vamos para o vídeo Bom amigos, aqui nós temos o capítulo 1, seção 1 das regras deontológicas Já iniciando a apostila, nós deparamos com a questão que caiu na prova de CCS do IBGE 2019 E poderá cair sim nesta prova agora de 2020, beleza? Então vamos lá A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais São primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE Seja no exercício do cargo ou função ou fora dele Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra E da tradição do servidor público como um todo E em especial das pesquisas estatísticas e geosscientíficas oficiais Cuja fontes de dados estabelecidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para o cidadão Agora nós vamos ver como este capítulo caiu na prova de CCS do IBGE Acompanha comigo aí, essa questãozinha Depois de eles apresentarem este capítulo aí, eles perguntaram De acordo com o citado diploma ético para melhor exercício de sua função pública no IBGE O servidor deve ter consciência de Letra A Da relevância das informações estatísticas e geosscientíficas Afim de atender ao direito a informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso Esta foi a resposta correta da questão que caiu este inciso aí Então fique esperto, se perguntar para vocês sobre isso Olha, dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e a consciência dos princípios morais Então aqui na questão perguntou sobre os princípios morais Trabalhar, olha, atender ao direito a informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso Não tem maior e nem menor clientela A clientela são todas iguais Do mesmo modo que você vai abordar uma pessoa que mora em uma casa de taipa Você vai abordar uma pessoa que mora em um apartamento luxuoso Ou em um condomínio luxuoso Do mesmo modo que você vai abordar o indígena Você vai abordar o quilombola Você vai abordar o branco Do mesmo modo que você vai abordar pessoas de baixa renda Você vai abordar pessoas da alta sociedade Não tem esta de Fulano é maior do que ciclano Porque Beltrano é menor do que ambos Não existe isso no IBGE Em todo serviço público Lembrando, não somente no IBGE Pena que, infelizmente Mas vamos deixar de lado esta questão Vamos focar nas aulas Beleza, pessoal? Então, primeiro item aí Apresentado para vocês Vamos para o segundo item Bom, amigos Segundo item aí Olha Nós temos aqui no segundo item Que o servidor público Não poderá jamais Desprezar o elemento ético De sua conduta Assim, não terá que decidir Somente entre o legal E o ilegal O justo e o injusto O conveniente e o inconveniente O oportuno e o inoportuno Mas Mas Principalmente Entre o honesto e o desonesto Consoante as regras contidas no artigo 34 Caputo E inciso 4º Da Constituição Federal Por se integrar A condição de servidor do IBGE O elemento O elemento ético Da conduta Abrange Além dos primados maiores A adoção dos melhores princípios Métodos e práticas De acordo com considerações Estritamente profissionais Incluído os princípios éticos Científicos E a ética profissional Então, olha Uma questão importante É esta questão aqui Que está marcada O que vem a ser isso? Principalmente Entre o honesto e o desonesto Porque muitas das vezes Podem ser Legal Podem É Um Um tipo de situação Pode ser legal Mas pode ser Desonesto Pode estar É justo Mas pode ser Desonesto Digamos assim Um Um exemplo Como Se nós voltarmos No capítulo 1 Nós vamos saber É Tratar todos Igualmente De forma imparcial Chega lá Alguém da Autossosiedade E quer Passar na frente De alguém Porque tem mais No avê dele Ele tem mais A fazer Do que Alguém Que mora Na zona rural Então esse alguém Vem e fala Me atende Mais rápido Possível Porque eu preciso Sair Eu preciso Resolver Tal negócio Ainda E vai lá E fura A fila Pode ser justo Se for olhar Para um lado Dele É justo Porque ele Ainda tem mais Coisa Para fazer Mas não é honesto Não é honesto Você passar Alguém Na frente De alguém Em uma vez Que estamos Na fila Ou seja Você também Pode ser Que alguém Te passa Como a gente Já observa Muito Passa alguns documentos Para você resolver Lá dentro Do caixa Para ele Sem quem está Na fila Saber Que você está Fazendo aquilo É justo É justo Porque seu amigo Precisa resolver Tais coisas E não pode Estar lá no momento Você sozinho Resolve Mas ao você Resolver aquelas coisas Sozinho Você está segurando Uma fila De alguém Que chegou lá Muito mais cedo Alguém também Que está ali Há muito tempo E você está Resolvendo os assuntos De alguém Que não esteja Ali Então isso Pode parecer Justo para você Pode parecer Legal Uma vez Que você não está Fazendo nenhum Tipo de pena É de legalidade Mas não é Honesto Não é honesto Você furar Fila De alguém Não é honesto Você pegar O tempo De alguém Que está na fila E dar para alguém Que está resolvendo Outros negócios No momento Que tem alguém Na fila Deu para entender Mais essa base Aí Então se cair Na prova Pode ser Que vai cair Se eu não me engano Eu já vi uma questão Dessa Mas não foi Para CCS Né Aqui está falando Principalmente Entre o honesto E o desonesto Então se tiver Honestidade Tudo ok Agora não precisa Às vezes vai ser legal E vai ser desonesto Às vezes vai ser Justo Mas vai ser desonesto E você Como servidor público Poderá Não Não tenha Não Poderá Saber Discutir Distinguir Uma coisa Da outra Então fica atento Para isso Né E vamos Para o nosso Terceiro Item Da aula De hoje Pessoal Aqui se encerra Essa aula Porque Minhas aulas Estão sendo Separadas De 10 Em 10 Minutos Para que não Fique cansado Nem para você Nem para você Que nos assiste E nem para mim Que gravo As aulas Então por aqui Ficamos Se gostaram Do vídeo Deixa seu like Comente Porque é o mesmo Que nos motiva A continuar Gravando vídeos Para vocês Grande abraço E até o próximo Vídeo Vídeo